E aí rapaziada, mais um vídeo do canal Jata RDA75, eu tô aqui na Suzuki, onde nós estamos com o lançamento aqui da nova Zontz 300Z, tá? Nós temos a versão, a versão na cor branca e na cor preta, ela com BRL, ó, ela bonita pra caramba, deixa eu ver o painel, o painel tá ligado, hein? Aqui o painel colorido da moto, aqui nós temos a branca, você pode abrir o porta-mala pra mim, o baú, ó, aqui é o baú da nova Zontz, cabe dois capacetes grandes aqui, cabe capacete de quantos litros aqui? Ah, qual o tamanho? Eu não vou saber disso, você tem certeza. Ah, tá. Ah, já tem até a luzinha do baú, o amortecimento do baú, lá pra levantar o baú. Aqui a ficha técnica da Zontz, da Scooter, é uma 350, com quase 4 kg, kg torque, 6 kg, é uma moto de 183 kg, olha só aqui o LED. Aí, a moto já tem todos os punhos iluminados, olha só a quantidade de coisa que tem, é chave presencial também igual as outras? Chave presencial, a moto bem, com bastante detalhes, bem prêmio mesmo. Olha só isso aqui, o ano que vem, a previsão de chegada é pro ano que vem, essa moto toca. A moto é bem completa, gente, bem completa mesmo, a bolha com entrada de ar, com bastante detalhe, olha, ela tem regulagem de subida e descida da bolha, proteção pras mãos, aqui ó, a proteção das mãos, olha, os punhos todos iluminados. Olha a regulagem, regulagem de freio aqui, olha os detalhes aqui, ó. A moto bem completa mesmo. Já tem previsão de valor? Valor ainda não. Não? Ainda não temos previsão de valor não, mas eu acho que vai vindo a faixa nos 30 mil, 32 mil. Tá, galera? Eu suponho que seja isso. Beleza? Valeu, daqui é mostrando a nova Zontz 300e. Olha o barulhinho do motor dela. Uma moto muito bonita, olha. Zontz, olha o escapamento dela aqui. Motor. Isso aí, galera. Uma toca muito bonita, uma scooter que eu acho que vai vim e vai vim pra arrebentar. Tomara que as outras não venham com preço e façam do jeito que estão fazendo ultimamente aí. Entendeu? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui, um abraço.